Olá queridos irmãos, e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês, amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca a mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo significado de cada oração, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos Salmos 47, capítulos 47, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o Salmo 47? O Salmo 47 fala que todos os povos devem exaltar Deus, porque Ele ampara todos que precisam de ajuda. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e o Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. As pessoas também perguntam. Quem é o autor do Salmo 47? Vejamos. Enquanto esse Salmo tenha sido composto durante a dinastia terrestre de Davi, seu pleno cumprimento se realiza em Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra, Apocalipse capítulo 1 verso 5. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com Salmos 47 Salmos 48 Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selá Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 47, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.